Olá, meus amigos do canal Forró da Casa Grande. Há dois dias da comemoração do Dia das Crianças e a comemoração da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, do ano de 1980, um grande músico nos deixou de maneira precoce, de maneira prematura, graças à violência desse país que já existia há mais de 40 anos atrás. E se você está com saudades e quer saber desse músico, vem comigo. Olá, amigos, bem-vindos. Estamos de volta para apresentar mais um episódio de Histórias do Rádio no canal Forró da Casa Grande, sempre relembrando os grandes músicos, compositores, intérpretes e apresentadores. O arquivo do forró, brega e samba, com fatos e retrospectivas históricas daqueles que fizeram nossa alegria nos anos 50, 60, 70, 80 e 90. Apresentação, Tiago Abrantes Em 1920, nascia Arlindo Bétio, um sanfoneiro que iniciou sua carreira ainda na década de 60, quando esse foi contratado pela gravadora Copacabana. Irmão do então sanfoneiro José Bétio e do comunicador Oswaldo Bétio, Arlindo Bétio, foi um sanfoneiro emergente que surgiu gravando um disco notável no ano de 1976. E seu primeiro trabalho intitulou-se O Sanfoneiro Mais Alegre do Brasil, título esse que carrega até os dias de hoje. Alegre do Brasil O Sanfoneiro Mais Alegre do Brasil, em Jovem O Sanfoneiro Mais Alegre do Brasil, Se inscreva. 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 E depois da gravação do ano de 1978, A Casa Onde Nasci, intitulada de volume 3, vamos para o ano de 1979, onde lançou o volume 4 de O Sanfoneiro Mais Alegre do Brasil. O Sanfoneiro Mais Alegre do Brasil O Sanfoneiro Mais Alegre do Brasil O Sanfoneiro Mais Alegre do Brasil 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 O Sanfoneiro Mais Alegre do Brasil 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 Legenda Adriana Zanotto